Oi gente, sou o Luiz do Free Magazine e hoje com uma novidade especial pra você. Estou na J.G. Pinheiro, materiais de construção. Uma mega loja, uma das maiores de Teresópolis. Aqui em Bom Sucesso, você será feliz! Vem comigo! Toda linha de sementes pra você. Semente de coentro, rucla, alface. Toda linha de agricultura pra você, agricultor. Vai comprar fechadura Zela com promoção todo mês de Julho e Agosto. Olha toda a linha, gente. A 3F, a Aga. Ela está em promoção! Venha correndo! Me chamo o Léo. Venho conhecer a nossa loja de materiais de construção aqui em Bom Sucesso. Piso polido, vários modelos de piso polido pra você. Porcelanatos. Ô Léo, cada um mais lindo, né? Cada um mais bonito que o outro. Olha esse aqui de madeira, né? Eles vão colocar na parede e o parente vai pensar que é madeira maciça, né? Bem idêntico à madeira, tá vendo? Produto excelente de qualidade de bolo. Muito legal! Preço bom, tá? Preço bom, já vi aqui. Aqui também, ó. Uma variedade de... Outro revestimento em madeira, né? O pessoal pode construir aquela churrasqueira. Exatamente. Pra colocar o piso da sala. Uma variedade de modelos aqui, olha. Tá vendo? Olha esse que não tem emenda, né? Ele é todo justinho. É bem natural. 31,90. Muito barato o metro, né? Não tem desconto ainda. Isso aí. Parcela em quantas vezes? Até 12 vezes sem juros no cartão. Tintas Leolac na promoção. E ali, ó. Mostra ali em câmera. Tintas Luxcolor. Milhares de cores. Rende plus. Rende mais. Tinta acrílica. Aquela tinta pro telhado, pra não dar umidade. Aqui na JG Pinheiro. Toda a linha da Luxcolor. Vem correndo! Kit acessórios para banheiro. Também torneira pra te atender de todas as formas aqui. Lavatório, banheiro, ducha higiênica. Essa marca LG é um espetáculo, né? Com uma qualidade excelente. Você mantém a garantia dela, né? Porque tem estoque, né? Garantia, tá? A pessoa vindo aqui, se der problema, troca na hora, né? Tudo pra pronta, entrega e troca na hora. Bom, gente. Toda a linha de lustres. Você compra aqui na JG Pinheiro. Cada um mais lindo. Tendo holofotes, lustres de vários modelos, qualidade pra sua residência, pra sua loja. Pesa pesada de obra. Tilhas encrustadas lá, sujeira. Vai comprar aqui na JG Pinheiro. Vários produtos da linha pesada em obras. Toda a linha de fogareiros pra sua obra. Você, pedreiro, quer fazer uma comida rápida no seu ambiente lá de trabalho. Aqui também, ó, paus para motos. E você compra toda a linha de geradores. Filma aqui, câmera. Geradores a gasolina, ó. Todos os modelos e marcas pra você. Linha profissional em materiais de construção. Aqui na JG Pinheiro. Vários modelos aqui, ó. Porta modelo pra vidro, folha. Tudo de vidro, olha. Temos uma variedade aqui enorme de portas, tá? Porta lisa, porta branca. Porta pra pintura, pra verniz, tá? Temos aqui essa infinidade de modelos de portas pra você. Tô aqui com o Gilberto. O que que tá achando da JG Pinheiro? A loja aqui é excelente. Top de linha. Você tá vendo que é do City 2, amigo. É uma grande empresa, né? Compra sempre aqui pra sua empresa. E indica todo o Terezopolitano a qualidade, não é isso? Venha pra cá, que o preço e a qualidade aqui é excelente. Entrega rápida, garantida. Não cobra frete. Motas, Santa Rosa, bom sucesso. Vieiras, toda a região. Sempre compra aqui na JG Pinheiro. Pelo bom tratamento, pelos funcionários que são maravilhosos. Aqui a senhora encontra de tudo, né? De tudo. Não tem nada que a gente procure que não tem. E a entrega é rapidinho, né? Entrega rápida. Tudo a domicílio. Se for necessário. Muito bom. JG Pinheiro, venha ser feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto